OBSERVAÇÕES DE ÁRIAS 216 Salve pessoal, beleza? Cadê o vídeo? Uai? 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 Você quer enviar o seu vídeo aqui para X Racing? Uai? É só abrir a descrição aqui embaixo e achar onde está escrito e enviar o seu vídeo. Um bom vídeo para você e um abraço. O vídeo é seguido com o indagativo do documentário. O fator de transnacional incentivou a computação a respeito da lei de transnacional. Oh, acho que eu vou diminuir vocês. Vocês estão tomando espaço demais, viu? Pelo amor de Deus, hein? Para que tanto espaço? Exagero. Agora... Show da bola. Pronto. É mágica? Meteu um nó. É fake nó, hein? Ih, é real nó. Estou vendo ali, um nózinho. Cortou. Vai cortar. Ô, louco. Corte hipotético. Cortou com o dedo? É. Agora vai virar... Ué? Esse farol aqui sempre tem alguém fazendo alguma coisa da hora. Ó. Ué? Vamos lá. É mágica. É mágica. Segura na mão. Mágica. É nóis. Moedinha, moedinha. Pô, doce, né? Caralho. Vem pra dar uma moedinha. Os olhos de águia no motocavistam algo de errado na caminhonete. Eu nem vi. Ele vai atrás? Eu achei que o caminhonete já tinha ido embora fazia tempo. Porra que estacionou? Ah, não. Eu não estacionou. Eu lembro do maluco que deu passagem pro... Bastidinha. Maluco que deu passagem pro carro estacion... Mano. Maluco que deu passagem pro carro estacionado. Caralho Mano, caralho Pô, mas o cara é zica, né, velho Porra Olha da onde ele enxergou um notebook, velho Tá morrendo, Guilherme? Calma aí, mano Vamos com calma Tá maluco Diminuir a marcha disso aí, mano Como não viu? Como que não viu? Ué? Desculpa, eu tava aqui também Não tinha como eu sair Ué, desculpa? Como assim desculpa, porra? Como assim desculpa, mano? Ué? O que que é isso, mano? Desculpa Desculpa, eu tava aqui também Não tinha como eu sair Ralou só um pouco aqui, ó Nossa, ralou bem, hein? Ah, eu achei que tinha sido aqui do lado Ah, então tá suado Aí, ele bate no outro carro O outro carro não foi atingido Sempre mantenha uma distância mínima de um metro e meio a ultrapassar um ciclista Ah, se viu de multa Ué? Não era amigo? Tu pediu desculpa e depois mandou tomar no cu? Gravou, caralho! Vai pra esses vídeos O que que aconteceu? O que que aconteceu? Bateu? Até liguei a legenda, mano Se bateu? Porra! Nossa, é uma Mercedes Puta Essa Mercedes é avaliada em mais de 2 milhões e meio Mano, é que assim Um cara desse não tem esse carro sem seguro nem fodendo, mano Ele não... Mano Ele tem seguro É impossível É impossível, mano Como é que ele vai avisar o seguro, isso, mano? Ah, mano, vou até sair daqui, mano Nossa! Caralho! Cara, bateram uma G63 Mano, nossa... Eu não queria ter esse cara, mano Nem eu! Nem eu! E é blindado Será, mano? É, pior que a Mercedes parece que nem condicionado, né? Oh! Beleza! Isso é hora de plantar bananeira? Do nada Do nada Do nada Oh, tá devagar até, vai Tá tranquilo Ih, rotatória Tranquilo Depois do ônibus É nóis, hein? Tranquilo Ué Ah, foda-se A rotatória Eu ia falar, né? Eu ia falar Mano Por um acaso Isso aqui Não é uma viatura Pediu, né, amigão? Quase não É, deram sirene Beleza, tá legal aí o passeio Que bom, né? Fone de ouvido Olhando pro chão E fazendo malabarismo Aí é de regaçar, né, mano? Legal pra caralho, hein? Tranquilo Na calma Muito carro Tem que esperar Não dá pra passar aí, não Aí deu passagem Tranquilo Não pega Não pega Tá longe um do outro Tá suave Mano, eu tô maluco Que ela tá enchendo uma bexiga Que porra de interação foi essa? Vixi Ô, observação engenharia tá cheia de assalto ultimamente, hein, mano? Que berró, velho Mano, esse cara com mochila de entregador, velho Caralho, que filha da puta, mano O motor que informou que nesse dia havia trabalhado das seis até as sete e meia Que tava tão cansado que não havia reparado que tava sendo seguido Informou também que a culpa nunca é da vítima Mas óbvio, né, porra? Ué Caralho, óbvio Que merda O motor que atrofegava no bairro do Lumiar, em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro Quando avistou um cachorro e fugiu de casa O motorista em um carro branco parou o trânsito pra evitar possíveis acidentes Mas o motorista do veículo que seguia atrás parece que não viu Que merda, velho Que merda, hein Vem aqui, fala comigo, vem Vem aqui O que foi? Tá reclamando ele? Não, o cara tava reclamando com você Fusca Qual o nome dela? Serena Vai merda, vai merda Fecha ela, tá dando a volta no Fusca Eu acho que a mulher também tá com a vontade do caralho de pegar o cachorro também, né Com todo respeito, a mulher tá numa vontade de pegar o cachorro que olha Já pega a briga no meio que se foda Tá da puta, né Pra casa Pra casa Ó o outro De nada, tamo junto O cara tá dando de... como é que é o nome disso? Quadrupede, como é o nome disso? Quadriflex Como é que é o nome disso? Quadri... É? Quadra... Aquele carro... Mano, eu não tô... Mano, eu tô... Mano, era óbvio que aquele carro tava andando, velho Era óbvio que aquele carro tava andando Olha isso Ele tava vindo, mano Nossa Senhora Descansou em paz, né? Acidentes de mortes O famoso, né? Nossa Senhora Tá suave? Olhava pro fluxo da esquerda e não viu a ciclista cruzando na sua frente Por sorte, já não se periu Então, tá suave Não dava pra ver nada Mano Caralho, eu acabei de falar que não dava pra ver nada, mano Nossa, pegou forte, hein, velho Meu Deus Meu Deus Liga, 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 liga pro bombeiro Liga, 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 liga pro bombeiro Levantou, tá suave? O ciclista disse que a culpa foi do motorista Mano O ciclista tá maluco, pô Tá filmado, mano, tu tá fudido Tu não ganha essa briga aí, hein, mano Tu não ganha essa briga nem fudendo Mano, o cara cruzou olhando pro nada, velho Olhando pro além Ó Sem a mão no guidão Conta outro, hein Ó Cadê a mão no guidão? Cadê? Sem olhar pros lados Foda-se, né? Mas eu vou te falar que o motorista do carro também tá de sacanagem, né, caralho Ele viu o maluco vindo e foda-se Ele foi só freia essa porra, mano Caralho, os dois parece que Caralho, velho Liga, 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 liga Liga, 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 liga Liga pro bombeiro Liga, liga Ninguém ligou o bombeiro Essa é a melhor parte Ao ser informado que tudo havia sido gravado O ciclista dispensou o atendimento Olha só Olha só que coisa Ué Você não tava certo? Aí, o caminhão não tá conseguindo subir não, hein E aí? Então não sobe, ué Sai daí Tá, alô Empurra lá Ai, tá pegando atrás pra caralho Vai ter que voltar, hein Não tá subindo, filho Mano, quer ver ele voltar com tudo Será que vai? Ó Aí, ó Conseguiu Conseguiu dar ré, né Não conseguiu subir Sai do meio, desgraça Mano Já era, parceiro Vai pro outro lado Que aqui não vai, não Vai pro outro lado Nossa, olha o cheiro de pneu queimado, viu Caburado, furado O X9 foi torrado Pneu? É, pneu não Colchão Caralho, é um bravo ainda Jesus Tamo, pior que tamo Oxi Estacionado Em casa Mano Se tu entrar com essa moto Dentro dessa casa Eu vou desmaiar? Mano Desacerto Acabou com a noite do cara Eu tenho certeza Acabou com a noite do cara Certeza que o resto do dia dele foi uma bosta Mas aí, essa bandeira do Brasil aqui Você também não me convence não, hein Mano Vou ter que falar um bem feitinho, né Ciclovia Padrão Tudo nosso, hein Eita Desesperou Vai levar o outro junto? Não levou Quer dizer, não tô rindo do cara Eu acho que ele ia derrubar o outro junto Ele ficou com medo de bater de frente Ou ele passou num buraco Sei lá, tá tudo molhado Opa Beleza Conhece? Tamo junto, meu parceiro É nóis O ciclista que trafegava na contramão pediu desculpas Ah, ciclofaixa é mão única? O ciclista que filmava caiu com o quadril em cima de uma tartaruga Aí, ó Tartaruga é bicho filha da puta É, precisou de duas semanas pra se recuperar, velho Caralho Sempre a tartaruga, né, mano Ai, usa canudo de metal Use o caralho Nossa Eu nem vi essa porra desse carro Nossa, ele tava escondidinho mesmo, hein, mano Caiu feio ainda Não ca... Caralho Tu não caiu, irmão Porra Puta, mano Será que machucou? Machucou, não Que amassou o carro Caralho, não sei falar Será que amassou o carro? Não sei falar Pra entender nada Tá tocando essa porra dessa música de rock'n'roll E não acontece nada Hum, se pá que doeu Porque se o cara caiu É porque doeu Se... Mano, se pro cara largar a moto dele deitada É porque doeu De acordo com o motoco, o motorista fugiu Constatado depois que ele havia ferido o ligamento do tornozelo Atualmente ele se recupera a base de remédio Eu li energético Chupa meu pinto então, seu pássaro O cara não machucou o ligamento do tornozelo Tá tomando energético com gelo Seus vídeos e suas lives Muito OBG por todos Coto 2 Lobs Coto 2 Lobs Tamo junto, japa Obrigado pelo recebo de seis, mano Seja bem-vindo de novo Como é que você tá? O Tocavista um acidente sem feridos Que bloqueia o trânsito Ajuda a levantar essas motos aí, né? Era bom, né? Ajudar? Ou não? Tudo certo, gente Tudo certo Aguardando a polícia fazer o boletim Tá aparecendo a polícia aqui Se você quer chamar a polícia pra mim aqui, você pode? Eu recomendo vocês Tirar daqui Sai do meio, caralho Tira foto, tira foto, registra Eu falei pra ela, ela tá nervosa Chupa meu pinto então, seu pássaro Tira foto, registra Boa noite, Scott, tudo bom? Gostaria de te agradecer, pois você está me ajudando Não me é o seu momento menor que três Tamo junto, Munezi Munezi Obrigado pelo seu recebo de três Seja bem-vindo mais uma vez Obrigado, Almoça Eu que agradeço Alô, polícia Tira, tira foto, registra Beleza, se quiser pegar meu telefone Eu mando a filmagem pra vocês Tira, tira foto Filmagem do que, mano? Tu pegou o bagulho já caído, velho Registra Coloca ali no cantinho ali Eu tenho que ir pra faculdade Eu vou reprovar Caralho Mas virou uma bola de neve rápida, hein, mano Tá, porra Então, então resolve vocês dois Um acidente de moto Vou reprovar, mano Cara é brabo, cara é brabo Cara é brabo Opa, bom Boa tarde Valeu, valeu, jovem Caralho, tu é zique, hein, mano Ai, cai de novo De acordo com o artigo 178 do CTB Para segurar a fluidez e a segurança no trânsito Os envolvidos em um acidente sem vítima Devem revolver os seus veículos da via Sob pena de infração de natureza média Recomendo se fotografar E ou filmar o local antes da remoção Então, mano Valeu, valeu, valeu Quer ficar largando a moto Repentada no meio do trânsito, pô Parece louco Tamo junto, é nóis Bora A Avenida Brasil, no Rio de Janeiro Calma Calmou Calmou Eita Porra Mas também só foi, né Com fé em Deus Nossa, dá pra ver Moleque, dá pra ver o motorista Dá pra ver o motoqueiro passando voado aqui, ó Pera Ó, presta atenção Ah, mano Tô em cima Peraí Olha essa porra Mano Olha aqui, ó Vai passar lá atrás O motoqueiro voado Olha Nossa Veio voado, mano Nossa, o maluco veio rápido pra caralho Entrou no corredor Entrou no corredor sem olhar pra trás É, então Quem que tá maluco? Quem que tá maluco? É Você tá maluco mesmo, doidão Você tá maluco mesmo, doidão? Você tá maluco mesmo, doidão? Briga de carioca Nossa, estourou a moto inteira do maluco da frente, velho Caiu os dois retrovisor Foda-se, né? Não é problema nosso? Vambora Nunca confie 100% no retrovisor Reduz a velocidade Ou se necessário Pare a moto Com muito cuidado E vira a cabeça ao ar olhar What's this, mano? Alagoas Oxi É briga, é? O que tá acontecendo? Eita porra Mano, não tô entendendo O que tá acontecendo aqui? A mulher bateu no policial? Tô meio perdido das ideias Tende a respiração Filha da p*** Tá quieta Olha Tira esse cigarro da frente Tira esse cigarro da frente Foi mal Olha, deu um tapa da frente Tira esse cigarro da frente Foi mal Foi mal Camburas, hein, mano Camburas Nossa senhora Quanta gente Pra pegar uma mulher Não se sabe como começou Nesse dia ocorriam alguns eventos Em comemoração Do 387 anos de Penedo Sei lá Vem que tô afim de saber também O quê? Caralho Foi rápido isso, velho E aí, Yuri Não passa, hein? Mano, olha como eles simbolizam os amigos Um é azul O outro é vermelho Ele tá vestindo azul O outro tá vestindo vermelho E eles tão compartilhando alguma coisa Olha, que lindo Que lindo, né, mano? Uma Duas Caralho, acho que é proibido parar aqui Por isso aqui Iiiii Que foda é essa? Pra que isso, cara? Tem mais uma final aqui, né? O que vai pro X-Race? É Olha lá A roda é da roda A roda tá fininha, pô O cara botou uma roda de moto no carro, velho Ué? Roda é pra rodar, mano Tá suave? Ó, um de maio É recém Nossa senhora, velho Cachorro só dando rolê, ó Alô, X-Racing Pega essa, Edu Um abraço Pô, será que pode fazer isso? Alô, X-Race Rio de Janeiro não é pra mamador não, hein? Mamador? Ih, caralho Alô, X-Race Rio de Janeiro não é pra mamador não, hein? Ih, caralho É, então É, mano Ele não falou amador não, hein? A pomba pousou aqui E não sai Ô, bonitinho, mano Sai daí Ô, pomba bonitinho Bonitinho, mano Caralho, é um rolê, tá? Pra quem não sabe, isso aqui é um rolê Olha só comigo, viu, mano Só comigo essas coisas Bonitinho, mano Ó Sai daí, cara Sai 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 daí Bombinha do cara Mano, qual é a missa, velho Sai Sai Mano, não sai Cara, já era Já era Agora o carro é dessa pomba aí Mano, vídeo bom, vídeo bom Gostei 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 Gostei